E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no ar, que é na nossa série Ragnarok. Fala, Caligamer. Olá, pessoal. É isso aí, galera. Nós estamos aqui no update em que chegou o TLC parte 2, né? A parte 2 que a gente tá. Deixa eu colocar aqui uma paradinha pros nossos bichinhos comerem, que esse aqui eu peguei no drop do... No final do último vídeo, se não me engano. Acho que foi. Vamos colocar aqui já umas frutinhas e umas comidinhas, porque a gente já tava um tempo morando aqui e a gente não colocou uma parada dessa pra eles comerem, né? Deixa eu... Coisa essa aqui. Ó, quanto ferro, véi. Meu amigo. O flint também eu vou pegar. Eu nem lembro pra que que eu ia usar o flint, mas eu vou pegar. Pra colocar na geladeira pra você poder fazer... colocar as kibos do coelho. Verdade, véi. Foi isso mesmo. Nossa, eu nem sabia, hein, galera. Foi isso mesmo. Foi pra fazer... É porque eu tinha falado que tinha que guardar os kibos, né? Porque ele só produz até 5, galera. Eu vi no último vídeo, ó, só tem 5. Aí vídeo novo só tem 5, ué. Esse cara não tá fazendo mais nada, véi. Ele só guarda 5 de cada um. Só guarda 5 de cada, então... Foi só na imaginária, que eu nem sabia, galera. Se eu falei, vou falar não. Ó, a gente deu uma opada no nosso grifo aqui. Tá maneiro. Dá pra usar. Opa, nesse sound drop bem ali, ó. Deixa eu pegar só uma carne aqui. Esse cara aqui, ó. Essa aqui é de dano, né? Essa flecha? É. Fake. E morreu. Vou dar uma carne rápida. Beleza. Vou botar mais uma carne. Vou botar só umas cento porrada aqui. As outras caras que eu for pegando, eu vou botando. É porque a gente não tem um carnívorosão matador hard, né? O maçã mata, mas ele não é carnívoro. Tem um mapa raptor lá. O rex. Ah, mas é, vamos tomar aquele bichão depois, vamos pegar. Ó, eu tenho aqui essa esquiva, eu já tá querendo estragar, olha só. Só porque eu peguei na mão. E vou aqui fazer rapidão a paradinha pra conservar aqui na geladeira. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, não precisa... O pózinho que eu esqueci o nome, como é o pózinho? Spark rounder. É. Spark é brilho, não é? Acho que sim. Tipo, faísca, né? Spark, é? Powder é pólvora, será? Faísca de pólvora? É, é tipo isso. Sei lá. É os ingreis, a gente muito mais... Na verdade, isso aqui é o fósforo, velho. Tá ligado? É. A gente tá fazendo fósforo. Dá uma hora tanto a fazer, velho. Ou pode ser pólvora, né? Aham. Vai que é, não sei. Por que que eu não deixo fazendo também, né? Retardado esse cara, né? Sei lá. Ai, pôs esse pézinho. Deixa aí fazendo aí, mais de mil. É, pronto. Acho que... Tá de boa. Depois você... Ele vai parar de fazer quando eu chegar no máximo. Daí eu tiro meus recursos dali. Outra coisa que o Pedro tem que fazer que ele não faz, é pegar as fezes dos bichinhos e ir colocando lá pra dar cenoura pro coelho. Pro coelho... É, eu acabei de... Eu levei até a fiamma pra cá hoje, ó. Olha só. Eu vou até passar no bichão aqui. Eu vou pegar um negócio nele. Uau, pô, me solta. Ah, eu vou pegar essa branquinha aqui, ó. Tá com medo. Ó, eu trouxe até a fiamma pra cá, ó. Pra poder fazer ela cagar depois, ó. E já ir pegando aqui, já ir botando aqui dentro. O coelho tava bem ali passando a cabeça do lado de fora. Eu vi. Essa daqui, ela tava... Ela tá ruim, porque... Ela parou de produzir, porque... Acabou a fertilização. Ah, essa daqui nem coloca. Nem coloca que essa daqui... É a... Essa bichinha pra cá pra trás também, que ela fica mais protegidinha. Pra ficar indo pra lá e pra cá e tal. É doida. O peiteiro vai ficar pesado. Só não adoece mais. Deixa eu... Vou colocar as outras coisas. Já botei o extraque aqui, né? Pra ficar legal, né? Tá bom. Assim já vão comer. Já vão comer bacana. Vamos aqui na casinha. Vou botar esse negócio aqui, ó. Deixa eu ver. Vou botar isso aqui. Essas estruturas que pesam. Não é o recurso que pesam. Vamos lá. Mostra a torrezinha aqui, que tá bem acoplada na... Na casa, que você mostrou pra mim. Você já mostrou em vídeo? Vou mostrar. Ah, é aquela torrezinha que eu botei no último vídeo. Sabe que aí, hoje, quando eu cheguei, que eu tava reparando, ó. Que ficou bem certinho, olha só. Ficou bonitinho, viu? O Pedro falou que colocou de qualquer jeito, tá vendo? É, eu cheguei bem rapidão. Pode até ver no outro vídeo. Eu cheguei bem rapidão. Eu só botei assim, apareceu o verdinho, né? E só encostei ali e cliquei rapidão. Nem fiquei ajeitando muito, tá ligado? Foi na sorte mesmo. Vou ir no Marcelo, mas vamos no nosso grifo, que a gente pegou no último vídeo. Que é com ele que a gente vai dar mais argentáveis da TLC Part 2. Vamos dar uma ou duas argentáveis, vamos ver. Vai, monta aí. E também, esse que nem eu falei, a gente pode usar o grifo junto, né? Isso aqui é legal. E eu botei bastante speed nele, pra poder ele ficar bom de voar. Acertei você. Não fica fazendo isso não, porque eu já falei pra você que me dá... Filho na barriga. Deu até uns lag aqui, vou vir pegar essa parada aqui. Ok, esse aqui é bom. Caraca, quantos... Pô, ficou pesado de novo, galera. Vou pegar só a armadura. Pô, mas veio 4, 9... Não, tem muita coisa de ferro aqui, galera. Vou pegar tudo, velho. Ah, não. Tem muita estrutura de ferro, amor. Deixa eu ver se ele vai ficar pesado. Nossa, tá pesado. Vou levar pra casa. Mas lembrando, amor, que adianta a gente pegar essas estruturas de ferro, sendo que a gente usar o... Ah, mas tem o S mais converter, né? Que a gente pode colocar as estruturas e converter... A gente pode estourar tudo e pegar os recursos. Não, amor, tem o S mais converter. Acho que dá pra você colocar a estrutura e converter. E converter pra S mais. É. Legal, né? Bacana. Deixa eu colocar aqui dentro. Pra poder não ficar pesadão. E também peguei umas partes de 7. Que pode ser útil pra mim, velho. Vou até ver que trapo eu tô usando aqui. Ah, eu tô usando esse peito aqui ruim. Deixa eu ver se tem um peito aqui... Eu nunca peguei um peito que preste pra mim usar. Ah, tem a cabeça. Vou pegar essa cabeça aqui. E tem luva de fleque, ó, pá. Não, vou pegar... Essa cabeça aqui é melhor. Vou botar esse daqui. Esse peito aqui eu não quero não, velho. Tem esse aqui, ó. Olha aí, tamo quase tudo fleque. Botei esse aqui. Não, o fleque tá melhor. Mais defesa. Essa calça aqui, ó. Essa calça tá melhor. Beleza, vamos ficar assim. Pra gente fazer um negócio. Ok, temos cenoura aqui. Vou botar essa cenoura no coelhão. Já pra eles cair de boa. A gente já tá produzindo mais. Tá não, ainda não. Demora. Ah, também não tinha cenoura dentro? Não é. Não, mas é porque eu também acabei de tirar a outra aqui. A vermelha. Eu vou usar isso aqui logo? Antes que acabe. A de herbívoro eu vou colocar aqui dentro. Ver se ela chega quanto tempo fica. Pô, tá dizendo que é nove minutos pra estragar uma. Aí não. Vai acabar rapidinho, velho. Então prepara pra dar mais, hein. Ó, tem o flecha. Tem esses arcos aqui, mas parece ser muito forte pra águia. Não sei. Né? Não sei, eu tô aqui com o meu arco normal. Eu vou dar um tiro bem fraquinho, ó. Acho que vou ver, vou ver. O arco de madeira mesmo. Uhum. Deixa eu tirar isso daqui. Ah, tá muito bem, ó. Tem, não tem narcótico. Tem essa aqui, porque é pra carnívoro. Não muda mais na hora a águia. Essa águia é, é... Ela é, ela é, ela é padrão, né? O que é isso? Moro, eu tô, eu tô de pé na coisa. Já só montei. Que susto. Ó, tem uma ali já. Foi aqui que a gente viu elas, ó. Tá vendo aqui várias. E essas daqui, pelo jeito, é... Tem uma cento e pouco. É vanila. É vanila. É tipo vanila. Uhum. Ó, essa daí da frente é o quê? 80. Tá vindo pra cima já. 50. Ih, filha da... Nossa, eu não sei. Tá que topou, 65. Quem deu topo nela? Não sei, eu não fui. Tem outra que topou também, ó. Será que elas brigavam com um NPC ou escorpião? Pode ser. Leve 110. Eita porra, tomou uma porrada já. Leve 110. Aquela dali. Aquela lá que eu quero. E, como eu falei pra vocês, ó. Aqui vem vindo? É, aquela no chão aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, ela vai me morder. Deixa eu ver se ela vai tomar muito dano. 337. Meu Deus. Ui. Se ela te der dano, tu cai, será? Não. Não? É que ela tá vindo. Eu não dei dano. Ah, não. Ih, já caiu. 337 de dano, caiu. Isso. Olha lá. Calma aí, ó. O que é isso? Não, é aqui, ó. Tô acertando. Será aqui, ó. Ah, tá. Pensei que era um NPC, véi. Que tava atirando. Ai, caiu. Sim. Bicho Vanilla cai muito rápido. Ué? Beleza. Dei um corte aqui porque a tofinha tá arminhando pra caramba, galera. Aí é complicado. Aí, vocês podem ver que tem um monte de Argentavis que caem daqui. É porque o Pedro saiu correndo do computador e as bichas vêm em cima dele. Eu derrubei tudo. Não canta. Daqui a 307. E tem mais outra pra lá. Acho que eu vou derrubar ela, quer? Não precisa. Vamos derrubar ela? Não? Não, eu vou pegar essa essa aqui, pô. Deixa eu bater essa aqui e ver se ela dá uma na hora. Tá com fome já? E sabe uma coisa que você não viu, que eu vi? Ela começou a bater no seu grifo antes de eu derrubar e a vida dela começou a subir. Ia? Mó estranha. Começou a aparecer muito demais em cima dela. Tá vendo, galera, a aparência dessa águia nova? Que legal. Ela tá parecendo mais uma buta do que uma águia. Até que ela não tá tão feia. Ela tá bonita as penas dela. Ela tava bem feia. Tipo, feia, mas bem feita, né? Só tava com a aparência, tipo assim. Ela é... É. Tipo, mais urubuzão. Urubu não é um bicho bonito. É um bicho meio feio. É, a Argentavis, na verdade, era urubu, né? Ela não era mag. É um bicho... Urubu é um bicho... Olha o Alphahex lá, velho. Nique magro daquele bicho. Ele é parecido, eu sou meu. O ruim é se ele tá lá perto da sua base, né? É, perto da minha base mesmo, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu agarar ele pra longe aqui, peraí. Ei! Tô lagando, velho. Esse grifo me laga, galera. É a poeira que ele faz. Humor. O que? Calma aí, que eu tô agrando o bicho falando. Fala. Essa kibow que você colocou aqui não é pra pegar Argentavis, não, amor. Essa aqui não é pra pegar sua Alphah. Ah, não parece pra Vanilla, não? Não. Vanilla, não, né? Isso é do Shint. Só que não é Alphah, né? Olha, tem a maga Alphah aqui, mano. Ah, aqui não tá. E a da Butron ou é a versão antiga? Por que aqui tá aqui? Put Food Inventor Tutame, alguma coisa assim. Ah, é? Tá dizendo que não serve essa comida? É. Que loucura, cara. E na kibow tá falando que é pra pegar qualquer... Ah, é level 20 essa, mano. Essas Argentavis aqui. Essa Alphah. Mas ela tem qual aparência? Ela tem aparência nova. Vermelho e preto. Ah, então foi mesmo. Isso aqui não, velho. Deixa eu matar você. Não consigo acertar ela, velho. Tá com o hitbox bugado. Deixa quieto. Não acerta, mano. Ver se ela desagra de mim. Lascou. Vou trazer uma águia pra casa agora. Peraí. Ver se ela desagra. Vou dar pra mim pra essas aí, mesmo. Pra essa grande dona. Já dei, já. Já deu? Claro. Acho que a outra desagrou de mim, né? Nem eu sei onde ela tá mais. Ela já tá domada aqui. Linda e maravilhosa. Com pó, se você quiser. Vai pra ali. Deixa eu ver se ela é bonitona mesmo. Eu achei. É, parece um pombo, né? Agora? Parece uma calopsita, sei lá. Eu não tenho cela pra ela, não, né? Não, tem que fazer. Deixa eu fazer uma cela. A chitinha. Tem chitinha aqui. Ela tá mais... Sei lá. Ela é bonitona. Verdade. Mais posuda. Aham. Falta mais raid ainda. Eu tenho raid aqui. Tem? Tá. Pega aqui, ó. 466 dentro dela. Beleza. Olha aí a cela dela, que legal que ficou. Mudou a cela também? Também. E é. Vai na hora que vou no bico. É, tá mais... Tá mais... Bem feitinho. Olha que bonita. Eu gostei dessa saga aqui, galera. Olha ela andando, que legal. Esse bracinho. É diferente. A câmera tá mais perto. E agora ela pode catar no bico. Ela pode catar até dois bichos pequenos. Uma na pata e outra no bico. Vamos ver as funções dela ainda. Ela fica meio coisada ali no pescoço. Isso não tem um curvão, hein? Eu gostei das penas dela agora. O rabo, as asas. Tá meio bonita, velho. Nossa, muito bem feita. Ela tá cansada já. Pera aí. Ela parece mais um pombo agora, né? Tipo, pombo que voa com o pescoço curvadinho assim também e tal. Vou botar a estamina nela. O meu speed não dá pra botar. Feels bad. Será que ela consegue catar os gerboinhas? Ela usa o seio e o direito. É pra pegar. Tudo pra pegar. Deixa eu ver qual que pega com o bico. Cadê os bichos pequenos, velho? Vem pra cá pra ver. Vem pra cá pra onde eu tô? Pra ver se tiver um bicho que tu me ajudar. Ó, tem uma agra... Tem um gerboinha aqui. Vê se você consegue pegar ele. Ah, mas aquele gerboa do mod eu não vou conseguir, velho. Não vai dar. Ela tá muito pombo. Olha ela voando. Olha a patinha dela curvadinha. Igualzinho pombo agora. Cadê o... Tem um Mantis ali, ó. Mata o Mantis lá. Vou pegar um negócio. Normalmente pegar assim. É boa a velocidade desse bicho, velho. Ah, este tego aqui. Por que nem eu não dá pra pegar este tego aqui? Com C pra ver. Não. Parece que eu dei dano, né? Então direito. Ih, rapaz. Olha. Quer me pegar e pronto, velho. Será que é porque eu vou mexer com o filhotinho? Ou é o gerboa que tá perto? Esquece o gerboa aí. Se você passa perto de gerboa, todo mundo quer te atacar. Uhum. Aí. Ai, meu Deus. Ai, meu jogo fechou. Minimizou. Minimizou. Minimizou do nada. Fala, não tem nem um bichinho pequenininho pra me pegar, mano. Quero testar, velho. A pegada dela. Ai, não. Queria botar um speed também. Ia ficar bacana. Ia ficar bacana. Olha, tem um terror bird bem ali. Será que tá pegando ele? Ele vai vir aqui, ó. Não vai vir, não. Ah, esse veio. Volou. Deixa eu pegar. C. Não. Vem. Ih, rapaz. Olha só. Ou não recuperar a estamina toda, ou o C gasta muito estamina. Recupera? Tá recuperando ela. Demora pra caramba. Pra encher a estamina dela. Mata ele, tá aqui. Deixa eu ver se consigo pegar. Peguei, peguei. Ah, o botão direita pega o... Ih, tá me batendo. Nossa, matei. Como é só? Level 20. Deixa eu ver o C se pega também. Não, o C é diferente, velho. O C deve ser pra criatura muito pequena. Tipo macaquinho, dodô. Vê, dodô. Não sei onde tem. E tipo, parece que tem um delay pra você usar de novo a pegada muito grande. Ah, ela se... Aham, ela se rila. Como é? Isso, quando você bate no bichinho, ela se rila. Rapture Regeneration. Olha que legal, mano. Porra. Gostei, hein? Olha isso, querendo. Vendo os sinais de... Cruzinha de vida ali. E um efeitozinho verde em cima dela. Ela vai aumentar a cura dela. Quando ela... Uma coisa. Eu botei muito melee nessa bicha. Por que ela tá batendo tanto assim, velho? Não tá mais. Tá forte, ela. Dando bastante dano, águia. Não pode nessa casa de abelha aqui, porque a gente pode. Falou. Vamos embora. Deve estar abandonando. Saiu a abelha de dentro. Ah, tem um viadão ali. Viadão, deve dar pra pegar. Vamos tentar. Com a pata só. Com o bico não deve dar não. Com o bico não deve dar não, é. Com o bico não. Tem um carno também. Isso é o que? Escorpião. Escorpião, será que com a boca dá? Acho que não. Pequeno, acho que é só... É... Dodô, é... Pinguim. Nunca sei. Deixa eu ver com mais macaquinho. Acho que só esses bichos muito minúsculos mesmo. Oi. Não consegue me pegar. 145. Ah, ele não parece atacar não. Continua dando topo. Farmei. Olha o dano. Caraca, ela é do tamanho de um carno, praticamente. Olha isso. Aqui, ó. Ela ficou mais robusta. Ela tá maiorzão. É, parece que ela não mudou. Ele só tem que funcionar. Não conseguiu pegar o Raptor. Deixa eu ver se eu vou pegar. Peguei, peguei. E morreu. Ah, e ela se rilando já. Ah lá, tem um bagulho dando dano nela. Do sangramento do Raptor. E o outro lá, a gente tava curando junto. Da hora. Tem mantis ali e tal. Deixa eu pausar aqui, ó. Ó, hoje tem um monte de mantis aqui, né? O dia que eu vim procurar, não tinha. Sempre assim. É. Nesse vídeo aqui, galera, a gente era pra ter... Trabalhado em coisas pra poder a gente fazer o nosso murão lá. Tá só adiando esse muro, velho. É porque lançou a atualização. Aí eu queria dar uma máguia pra gente ver. Porque a águia eu achei o mais interessante. Não deu pra gente testar ela por completo. Porque a gente... Olha, tem um brantão alfalei. Porque a gente não achou um bichinho pequenininho pra pegar com o bico. A gente só pegou com a pata, né? Mas tá dizendo lá que dá pra pegar com o bico, sim. Só não sei qual botão. Se é o C, se é o clique. Eu acho que, sei lá. Dependendo do tamanho do bicho, ela vai pegar numa parte. Independente do botão, não sei. Ó. Ó, eu vou pegar, velho. Metal, roupa de fur, estruturas de pedra. Vou pegar tudo. Só não sei se ela vai me aguentar, né? Deixa eu ver. Aguenta, aguenta. Aqui é boa de peso, velho. Aqui é um bicho bacana. 290 de peso só que bateu. Deixa eu olhar a vida desse branto aqui, galera. Legal a gente ter um branto alto, hein? Ó, tá mais um. 60. Não é leve tão alto, mas... Tá puto comigo? Tá, não. Vamos lá pra casa. A gente mora pra casa. A Kali mora ali. A Kali também tá fazendo sério. Ela tem a casinha aí, mora aqui em cima da nossa. Não vou nem olhar pra casa dela. Vocês vão lá ver. Ela também vai fazer o vídeo de todos os bichos em um vídeo só, né? Todos os bichos da TLC em um vídeo só. Eu não vou fazer todos em um só. Eu vou fazer... Ah, tá bugando aqui em rádio. Alguma coisa. Uma sombra. Eu vou fazer... Tu desmaiu esse bicho? Eu acabei de desmaiar com ele voando. Eu vou fazer... Eu vou fazer devagarzinho. Eu vou, acho um spino maneiro. Eu vou e pego. Acho uma águia legal. Eu vou e pego. Depende de ver. Entendeu? O Raptor eu vou pegar só a sua alfa. Né? Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da gente vendo aqui um dos bichinhos da atualização do TLC fase 2. Ficou muito legal. A águia, eu gostei. Só não é tão bonita, mas tá mais realista, né? E ela, sei lá, deve tá mais próxima do que era na realidade. Eu achei ela bonita. Eu gostei das penas e tal, mas os bicos, essas coisas assim, eu não gosto não. Tipo, tá muito orubuzão. Orubu não é um bicho muito bonito. Mas tá muito mais real, pô. Agora é uma... Eu achei que na TLC ela tava com o pescoço pelado aqui. Ela tá... Nas fotos ela adora o pescoço peladão, né? É verdade. Por isso que eu tinha achado feia aqui. Eu achei ela mais bonita. Eu gostei. Gostei. Ó. Maneira. É isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.